É do que rir entre os clubes um dos caralho uma Viagem nehmen vai continuar o jogo de volta nesse para animar de regiões Pega! Aplausos . Aplausos Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa 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 Obrigado. 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 Faz a falta. Faz a falta. Gino do Am mata... 9. 10 minutos. inariazanísima. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Eita se aestreja o Inmã. 10 minutos. 12 minutos. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Amém. 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 Uma�. Elan. Coi. Boa. Boa vez. Vai recar représentado aí! Vou igual a esse. Vamos além o caminho mais. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vamo! Tá passando aí? É, é, tá passando aí. Vai! Vai, 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 vai! Aí é isso aqui! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Dito que não foi? Vai, vai, vai! Vamos! Um! Um! Vai em dois! É isso aí! Um! 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 Ele manda ele aqui, ele manda ela pra lá pro lado! Ele manda ele pra lá, pra lá do lado! ele manda ele pra lá pro lado... Um! Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Diminui no meio Vai, vai, vai Vai, Vitor Vai, Vitor 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.